Estamos em férias, mas vamos exercitar um pouco de português? Fazer rima é simples. Férias e diversão combinam com cinema e emoção. E passeios de montão. Aproveite o mês de julho. Curta com sua família esses momentos de alegria. Oferecimento Shopping Cidade Sorocaba. Ao seu lado, do seu jeito. O seu lado, do seu jeito.